Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck E moço, porque a gente começou esse episódio de Chumelabs com roupas diferentes, a gente tá com terno, tô com alguns itens meio estranhos do inventário e o Gucci não tá junto com a gente Então moço, a gente tá, recebeu um convite né, não é de um chamado, um negócio bem sério pra gente ser detetive né moço Exatamente galera, lembra aquele episódio que a gente gravou alguns dias atrás, mas que na verdade vários e vários dias atrás Que o título dele é Viramos Policiais, aonde a gente foi convidado a virar policial por um dia do Fantástico lá na cidade A gente virou, solucionou o crime e resolveu uma situação bem intensa na cidade Sim, eu lembro Então eles convidaram a gente novamente galera, porque houve um assassinato e eles querem que a gente resolva o mistério de quem matou tal pessoa né moço Rapaz e vamos lá moço, a gente é bom de detetive, a gente já foi detetive várias vezes Naquele episódio mais que a gente vira policial, a gente banca um pouquinho de detetive né moço Sim, mas dessa vez a gente tá realmente estrajado, porque daquela vez a gente virou policial e acabou fazendo um bico aí e resolveu um crime aí né Então eles viram, olha caramba, eles foram virar policiais e resolveram um crime, vamos chamar eles só pra resolver esse crime E eles chamaram a gente, então a gente não vai utilizar os portais, a gente vai logo direto ali no trem pra ser teletransportado E ser levado na verdade pra cidade e ali resolver o nosso crime Mike Pelo que eu vi é um assassinato de um japonês e o nosso objetivo é descobrir quem que matou esse japonês, por qual motivo Ele é um japonês rico aí que tem em algumas, em alguns restaurantes E ele morreu aí eu acho que numa série de shopping e construção, uma coisa meio maluca, mas vamos lá? Mas vamos lá A gente vai receber mais informações quando a gente chegar no local, isso pelo menos é o que diz na carta moço Bora, e por isso aí, o Gutinho não vai mesmo com a gente, ele realmente não quer ir? Ah moço, então o Gutinho já sabe que ele não gosta desse negócio meio que denso, meio que muito sombrio Então vamos falar isso mesmo Beleza, vamos lá então galera, bora Bom galera, foi aí que aconteceu o assassinato, a construção desse shopping aqui A gente sabe que o assassinato aconteceu algumas horas atrás, na madrugada de hoje, ou seja Agora é mais ou menos que horas Mike, umas 3 da tarde? Sim, 3 da tarde, o assassinato aconteceu mais ou menos nas 2 da manhã, mas por aí Sim, então o shopping tá em construção, então a segurança do shopping é bem leve Eu não sei se tem câmara de segurança, a gente sabe que foi o assassinato do Minato Que é um dono de restaurante, é um empresário né, que tem uma, acho que 2 ou 3 restaurantes de comida japonesa né moço E ele ia abrir uma nova sede nesse shopping, então ele tava lá pra, enfim, coordenar a construção desse novo restaurante dele E aí aconteceu o assassinato, a gente tem a lista também de parentes e tudo mais que a gente deveria conversar E enfim, a gente vai explorar o local, até porque chegar do nada sem saber de nada é meio estranho né moço Sim, vamos conversar com os policiais aqui pra ver que eles se recolheram e ver que a gente pode encontrar aqui de... De útil né? Sim Vamos lá então, opa, bom dia oficial, boa tarde na verdade a gente já vai entrar, deixa eu ver aqui Olá detetives, estávamos à sua espera, o local do crime foi no segundo andar, não mexemos em nada, apenas cercamos a área, bom trabalho Ok Mike, vamos lá então Ainda bem que esses policiais costumam meio que bagunçar toda a área de... Né, eles botam a mão, mexem nas coisas e isso acaba sendo atrapalhado toda a investigação né, por que esse cara tá meio pra baixo moço? Esse cara tá deitado aqui, ô, 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 foi horrível, como um ser humano é capaz de fazer algo assim incrível? É o policial iniciante né, porque ele já fica nervoso quando ele vê alguma coisa assim Esses caras da SWAT aqui Você realmente virou um detetive hein, você tá... Ah, virou um detetive né, o cara entende né, também é uma gravata verde que ela simboliza a minha cor Eu também tenho uma gravata azul pra simbolizar a minha cor também Vamos lá então, opa bom dia, olha a galera da SWAT fazendo um cerco aqui Ahn, I need backup, adoro Counter-Strike, me sinto tão dentro do jogo com essa roupa Meu Deus, espera que a gente tá num time de amadores aqui, se jogar Counter-Strike, ele tem um assassinato Não, esse cara eu confio nele Esqueceu de Enemy Down, outra excelente frase do jogo Galera, galera... Eu vou embora, eu vou embora, me dá a chave do carro, eu vou embora Bom, vamos se focar, opa policial, bom dia, a gente já tá entrando aqui no shopping Proteger este poste é meu dever Ai moço, meu Deus, só resta pra gente né, só... Quando ninguém consegue resolver, resta pra quem? Peck, Mike Exatamente, bom ó, ó, Mike, realmente É... o shopping tava em construção, tem alguns caminhões aqui ó Esse caminhão de cimento, tem um outro caminhão aqui levando alguns blocos de Minecraft E aquele outro caminhão de carga Então realmente o shopping tava em construção E... enfim... Não sei se tinha trabalhadores na hora, a gente teria que ver depois com os oficiais hein, Mike Sim, meio estranho terminar também né, vir em casa de noite pra ver se o restaurante tá Talvez ele tenha ficado a noite inteira, entendeu, Mike, trabalhando Algumas coisas, até porque se ele é o dono do local É, ele deve ser bem cuidadoso com as coisas Exatamente, o japonês tem essa... essa... essa coisa por... pelo... pela coisa... Pelo trabalho né É, pelo trabalho e tudo mais, é honra né, que os japoneses têm Bom, vamos passar, então a gente pode passar no bloqueio né Outra... outro caminho ali hein, Mike Deixa eu ver aqui... Oi, bom dia oficial, a gente entrou aqui, Peck Mike Detetives Ahn... Olá, sejam bem-vindos Detetives Peck Mike O shopping está em construção, cuidado, acidentes podem acontecer Ahn, eu vou perguntar aqui pra ele, Mike Policial, você sabe se o shopping tem algum sistema de segurança? Câmeras, alarmes? Até porque é importantíssimo isso né, Mike, isso já ajuda muito na investigação né Um shopping tem que ter isso, não tem? Sim, tem que ter, mas isso aqui tem construção, isso que é meu medo Deixa eu ver o que ele diz aqui Existe uma câmera logo ali em cima, à sua esquerda Mas não checamos as gravações ainda Os médicos legistas já olharam a cena do crime Eles devem ter algumas informações Converse com eles Obrigado policial Ok Mike, a câmera tá onde? Deixa a câmera pro jeito, ela tá aqui em cima, ali ó, tá vendo? Ah, será que ela gravou ali bem... É o segundo andar, mas é pra qual lado? Então, meu medo é o seguinte Que tipo, esse prédio, na hora de você ser construção, ela é bem nova Inclusive eu vou pegar as plantas dela aqui ó E tem um sistema de segurança Que é bem fraquinho, que é logo ali na frente Nossa, a gente pode ir lá ver depois Mas antes vamos investigar a cena do crime Ok, realmente é um shopping construção É aquela coisa lá dos jogadores de futebol reconhecendo o gramado, já viu? Hum, é um gramado mesmo, é verde, olha só Esse gramado é muito bom Hum, é um shopping construção, olha só Você nunca entendia aqui, além de reconhecer o gramado mesmo Eu entendo, o cara vai no... Enfim, a gente tá... Ó Mike, ó, ó o foco, ó A gente é amador também, ó Então, os detetivos e o Speck Mike estão investigando Ali, moço Várias car... Nossa Caraca, é o Minato É o Minato ali, Mike? Caraca, é o Minato Ok, Mike Ó, alguma coisa, Mike Se atente a qualquer mínimo detalhe, Mike Lembrando, não toca em nada Ok, isso aqui é a cena do crime É extrema importância A gente tá machucado aqui do lado Então ele recebeu diversos golpes de um objeto cortante Provavelmente uma faca, moço Sim Caraca Ah, sangue em todo local Principalmente nessa parede Pelo jeito houve luta, né? Ele reagiu Vamos chegar aqui E pelo jeito ele tava despercebido, né? Eita, eita, peraí aqui O quê? Olha o que eu encontrei O quê? Um pano vermelho? Um pano vermelho Provavelmente rasgou de alguma pessoa que tentou atacar ele Porque a roupa dele é vermelha Mas não é desse tecido aqui, tá vendo? Realmente, hein? Não é dele mesmo, não Provavelmente, talvez A quem cometeu o crime Tenha deixado cair esse pano De alguma maneira Deve ter, sei lá Na luta com ele Ele meio que acabou rasgando e tudo mais Provavelmente foi isso Uma boa hipótese, Mike Guarda esse pano vermelho Ele é uma excelente pista Dá uma olhada aí, Mike Nos armários Se você encontrar alguma coisa aí dentro, ok? Olha, Mike De jeito nenhum tem nada O que eu não entendi Que, tipo Ele já veio aqui Deixar as coisas dele Que as mesas Tem algumas aqui Algumas caixas Sim, tem alguns equipamentos Aqui também da cozinha, né? Tem até os computadores Olha, Mike Uma coisa interessante aqui, ó Nada aqui do outro lado Isso aqui, pelo jeito É um cinema É um cinema, hein? Esse homem é esperto, hein? Ter um restaurante Do lado do cinema É a melhor coisa, hein, galera? Exatamente As pessoas saem logo Vem comer, né? Olha, Mike Isso aqui, no caso É a fiação Nada demais Achou alguma outra coisa, Mike? Até agora eu não encontrei nada, Mike A arma do crime É muito importante E normalmente ela é deixada No próprio local, né? E essa aqui não foi, né? Normalmente, se for A pessoa comete o crime Joga tudo pro lado E sai correndo Até porque Ela realmente percebe A merda que ela fez, né? Então, mas a gente tá esquecendo Do principal fato Que é a câmera, moça A gente pode ver Se a câmera conseguiu pegar aqui, né? Porque ela tá bem ali, ó Tá vendo? Então, nesse lugar que ela tá Tem uma Um andame Sabe o que que é isso aqui? Essa estrutura bem na frente Tá vendo isso aqui, ó? Ele fica bem no ângulo da câmera Se você for pra pensar Deixa eu ver É, ó Ficaria bem aqui na frente Então a gente não deve ter uma visão tão boa Mas Não custa tentar, né? Vamos lá É, vamos lá, vamos lá Bom, é na planta aí Onde que é o local? Isso é aqui, ó Deixa eu ver Cuidado, hein? Pode dar choque Caraca Nossa, realmente É um projeto bem grande aqui, né? É aqui, ó Aqui, ó Sala de segurança Sala de segurança Deixa eu ver aqui Converso com o moço ali, Mike Vai, fala aí O sistema de segurança não funciona bem Porque o shopping ainda está em construção Mas o custo nada a tentar Rapaz Offline, offline Mike, aquele computador tá online Checa aí as câmaras E vê se você consegue encontrar alguma coisa, moço Vai, rápido Deixa eu ver Deixa eu sentar aqui E aí? Eu também aqui, vem cá O que que você encontrou? Olha aqui Deixa eu ver Mike, o Minato tá brigando com alguém Caraca, quem que é esse cara? Eu vou ligar aqui pro oficial Pra ver se ele sabe quem é Ok E aí, Mike Mike, seu telefone? Sim, eu conversei com o oficial, moço Ele disse que esse cara Da gravação que tá brigando com o senhor Minato É o senhor Hataki E ele também é dono de um restaurante japonês, moço E fica exatamente Nesse shopping em construção Peraí, fica aqui Tem um shopping O restaurante desse cara Como que é? Hataki? Hataki E fica exatamente no terceiro andar Vamos dar uma conferida, Mike Vamos encarar Eu já tô montando aqui uma teoria maluca na minha cabeça Será que vale a pena a gente já conversar sobre isso agora? Então, ó Eles tão brigando Você viu ele na porrada mesmo Então a coisa tava feia Então a relação com o do Minato Com o senhor Hataki É extremamente, tipo, tensa Mike, sinceramente Na minha opinião O Hataki é o principal suspeito do assassinato do... Do senhor Minato E a gente nem conversou com os médicos legistas Que tão lá na entrada, hein, Mike Sim Esse é o restaurante dele? Peque sangue Mike, é o Hataki Olha aqui, moço Abre-se aqui Uma faca Provavelmente é a arma do crime, moço A gente tá conseguindo Ok, Mike Ok, então Vamos lá Hataki Tava bravo por algum motivo com o senhor Minato Isso levou o Hataki A matar o senhor Minato E depois ele escondeu a faca No próprio balcão Do restaurante da cozinha dele, né É porque ninguém suspeitar, né Que eu... Caraca E eu acho que eu não sabia Que tinha talvez um sistema de câmeras Mike, vamos conversar com os médicos legistas agora Conversar com a... Como que é o nome da esposa do senhor Minato mesmo? É Hinata 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 Vamos, moço É japonês, tá me confundindo Meu Deus do céu É tudo esse nome, é complicado É complicado mesmo, moço Mas eu tô começando a ligar os pontos Eu acho que a gente já pegou o assassino, hein Sim, só pra lembrar, galera Minato é a vítima O homem que foi assassinado Hinata é a esposa de Minato Que é o cara que... E Rataki É o cara que provavelmente matou o senhor Minato Sim, vamos conversar com os médicos legistas E conversar com a Hinata Nossa, que nome complicado Que eu ouvi dizer Que tá aqui É no local Provavelmente é aquela mulher ali Deixa eu conversar aqui com esse médico aqui Com a médicos executivos Pec Mike Você tem informações pra gente De como que aconteceu o crime Alguma coisa em relação ao corpo E tudo mais Olá, detectives Pelas informações que obtivemos Conseguimos determinar Que a morte da vítima Foi devido a várias facadas Talvez uma faca Da própria cozinha E a orelha Foi cortada de forma Peraí, deixa eu ver E a orelha foi cortada De forma proposital O médico legista Atrás de mim Está com ela Caso queira conferir Porque tá sem orelha mesmo, moço Caramba, deixa eu ver A orelha dele foi totalmente cortada Alguém fez isso Propositalmente Rapaz Mas será que o Rataki tirou A orelha do Sr. Minato De algum motivo Tipo Ai meu Deus Vingança Tá Aí tirou Eu ouvi dizer que Alguma das máfias Chinês Japonesas Elas meio que Tiraram as orelhas Dos inimigos Pra meio que Afrontar a família Bom Enfim Meio bizarro A gente tá com a faca aqui Max Você quer guardar a faca Pra perícia Sim, guardei Guardei Não, tô com você melhor Guarda um saquinho Vamos conversar Com a Rinata Que tá lá fora O policial Continua dormindo aqui Bom, Max Já tem informações Você já sabe Qual que é a próxima parada Entrevistar O Rataki O Rataki A todo custo Oi, Rinata Bom dia Meus pêsames Por tudo que aconteceu A gente tava conferindo As gravações de segurança Da própria O próprio sistema de câmeras Do shopping Construção E a gente viu Que tinha um cara Na gravação Discutindo com seu marido A gente foi atrás De quem é aquele sujeito E o nome dele era Rataki O nome dele é Rataki Rataki Esse nome Soa familiar É alguma pessoa Que você conheça Quem é ele? O que você pode dizer Sobre esse cara? O cara da gravação É o senhor Rataki Ele sempre competia Com meu marido Os dois sempre brigavam Pela clientela Pois os dois tinham Restaurantes próximos Rapaz, então Ligando os pontos Eu vou perguntar Pra ela aqui Você acha que Rataki Teria motivos Para matar o senhor Minato? Vários motivos Ele sempre quis destruir o Minato De alguma forma Porque ele sempre Teve mais sucesso Sempre foi mais bem sucedido Hum Interessante Ok, iremos conversar Com o senhor Rataki Obrigado, moço É aquela coisa de detetive Hum Interessante Então, vamos pegar o carro Achar o endereço Da casa do Rataki E ir lá Conversar imediatamente com ele, tá? Ok, vamos lá então Mike A casa do senhor Rataki É logo ali na frente Moço A gente vai chegar lá Dá voz de prisão nele, ok? Eu ogemo ele Até porque ele é o principal suspeito A gente tem o direito de prender ele Depois de fazer as perguntas, ok? Ok, ok, vamos lá Então segura a arma E eu vou com a algema Beleza? Tu vai Vai 3, 2, 1 Rataki, vamos pra cima Pode parar, pode parar Pode parar, pode parar A gente sabe o que você fez Com o senhor Minato Você matou ele A gente viu tudo Nas declarações, né, Beck? Exatamente Você é o principal suspeito E, enfim O que você tem a dizer Em sua defesa? Quem são vocês? O que vocês querem aqui? Ai, senhor A gente viu tudo, Rataki Você e o Minato Brigando no shopping Ele faleceu E o principal suspeito É você Ele falou aqui, Mike O quê? Ele morreu? Eu sempre briguei com ele Mas nunca teria coragem De fazer tal coisa Ele conseguiu o melhor lugar Do shopping E por coincidência Acabamos brigando Isso foi algumas horas atrás Juro, eu não fiz nada Ah, meu Deus Até parece que a gente Vai cair nessa, né, Mike? Enfim, tudo que você disser Será usado contra você No tribunal Então melhor você ficar quietinho Você tá preso Tá preso Vambora, vambora Vambora, vambora Mais um crime aqui Solucionado Deu tudo bem De novo, né? Sim Vambora daqui Chamar os policiais Vamos lá Bom, moço A gente deu uma volta Aqui na casa do senhor Rataki Não encontramos nada fora do normal Porém, mesmo assim Ele continua sendo o principal suspeito E provavelmente o culpado Na nossa opinião Então a gente vai Praticamente abandonar esse caso Vai deixar aí Para as outras autoridades Começarem a fazer uma Uma investigação bem mais detalhada Porém, nosso palpite É que ele é o principal Ah, moço Você tem certeza Que era o principal ator Sim Ele fez o crime Na minha opinião Ele que matou o senhor Minato Sim, vamos então Ele já tá preso ali na viatura Oi, o Renato Tá aqui Oi, Renato Tudo bem? Resolvemos o Damos como encerrado agora Vamos deixar outra equipe Fazer uma investigação Mais detalhada Porém, temos quase certeza Praticamente 100% Que foi o senhor Rataki Que cometeu o assassino Sim Então Vamos lá, né? Pra que isso, Rataki? Pra que isso, hein? Pode ir, Flá Pode ir, vamos lá Pode ir, pode ir, vamos lá Vamos embora, Mike Vamos embora pegar o carro Vamos lá Ah, e por acaso Seu vestido tá um pouco rasgado aí atrás Como é? Tá rasgado aí atrás Enfim, moço Deixa, coitado Ela tá passando alguma coisa Pek Entra no carro, Mike Vamos embora O quê? A gente esqueceu Da principal pista, Peck O quê? O pano vermelho O vestido dela Tá rasgado, Peck Você acha que ela é Faz todo sentido agora Pera, deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Opa, Renata, tudo bem? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui Ataque Ele não tem nenhum rasgado O corpo dele Tá dando na mão Pek, com certeza foi ela Vem cá, vem cá, vem cá O termo dele é vermelho Mais escuro Sim Faz todo sentido, Peck Ela quis matar o senhor Rataki Por ele ser um grande empresário Já que ele não tem filho nenhum E tiver a ficha dele A fortuna iria toda pra ela E faz todo sentido Porque ela Quis incriminar o Rataki ao máximo Você viu falando que Eles brigavam e tudo mais Sim, até porque Ahn E outra Até porque não faz sentido, Mike Por que o Rataki iria guardar A própria arma do crime No próprio restaurante dele É idiotice Ela guardou a arma do crime Que é a faca No... 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 No restaurante do Rataki De propósito Pra incriminar ele Faz todo sentido agora, hein? A câmera foi simplesmente Uma sorte do destino Mas por que não tem gravações dela, Mike? Por que não tem gravações dela? Ah, deve que ela entrou pela porta dos fundos Sei lá Ai, provavelmente, né? Ela realmente deve ter planejado Até porque se ele fosse Cometer esse crime Ele não teria brigado Horas antes no saguão principal É, e ela também saberia Que tinha uma câmera Acho que ela viu Porque ela não ia cometer o erro De passar pra frente lá E... Ela pensou em cada detalhe Pegando até na faca Em deixar no senhor Rataki Lá no restaurante dele Nossa, Mike Vamos prender ela Vamos prender ela Ela era culpada Caramba Que merda que a gente fez com o Rataki Vamos conversar com ela É, senhora Renata Eu acho que a gente descobriu O que realmente aconteceu, né, moço? Eu acho que... Sim, hein? Eu acho que sim Renata Não corra, não corra Não adianta nem correr Que eu tenho uma arma aqui Que ela corre mais rápido do que você Enfim A gente descobriu tudo Você rasgou seu vestido Quando tentou lutar Com o senhor Minato Na verdade, talvez o Minato Tenha rasgado seu vestido Com defesa Enfim, não sei, né? Você deixou passar Você esqueceu disso Eu fui ser muito esperto, na verdade Por tentar incriminar o senhor Rataki E não passar por cima de câmera Da porta principal Que é a única que funciona Sim Mas eu acho que são dias de glória Acabam por aqui, né, moço Exatamente Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Até porque se tem alguma defesa sua Porque... Enfim Você não tem nada a dizer Como vocês O vestido O maldito vestido Me entregou Eu teria conseguido Se não fosse vocês Raca tipo Scooby-Doo, Mike Tipo aquelas crianças insolentes Ah, eu sempre quis Eu sempre quis ser uma criança Mas enfim Te vejo você No tribunal E com certeza você vai ficar uns 50 40 anos na prisão 650 anos, eu acho Sim, porém Mas enfim Vamos pedir desculpa Para o senhor Rataki Porque realmente não tem nada A ver com isso Não é de não Nem te pedir desculpa Vambora, Mike Vambora, vambora A gente nem precisa Desculpa Rataki Tamo junto Foi boa, né? Foi boa, foi boa Vambora daqui Vambora daqui Eu tô cansado já Mas seguinte Resolvemos o mistério, galera Salvamos o dia aqui, galera Gostou dessa ideia De Chumelabs aqui Onde a gente virou detetives A gente pode fazer vários E vários outros Basta você dizer nos comentários E falar a sua opinião, né moço E dar também seu joinha Em favorito Ele é muito importante Ajuda a divulgar o vídeo E ajuda a dizer Tipo, ó Eu gostei do vídeo, Peck, Mike Então joinhas Dizem isso, né moço Sim Então é isso, galera Deixa o joinha E caso não é inscrito Se inscreva Para você receber sempre Um anúncio de vídeos novos E até mais Tchau Tchau, galera Obrigado por ver esse episódio De Chumelabs Tchau Uhul Uhul Uhul